A Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem que já conhece a Jesus Olá meus amores, e aí como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim E hoje mais um dia de alegria, quinta-feira E pra gente começar o nosso dia com bastante gratidão Nós vamos juntar nossas mãozinhas E fazer a nossa oração do Pai Nosso Vamos lá? Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita Tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O mundo esteu é o reino e o poder E a glória para sempre Amém E hoje Como todo mundo já sabe Essa semana chegou uma letrinha nova Qual foi a letrinha que Tia Evandriani mostrou pra vocês? A letrinha B Isso mesmo A nossa letrinha B E hoje nós vamos revisar a nossa letrinha B Para que a gente não esqueça dela de jeito nenhum Tá bom? E para isso Tia Sara, Tia Keny e Tia Evandriani Trouxeram uma linda musiquinha pra vocês Vamos lá cantar E essa todo mundo sabe Quero todo mundo cantando Tá? A boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Gostaram da musiquinha? Eu acredito que todo mundo dançou aí, não foi? Então, aí vocês dizem Por que, Tia Sara, você colocou a música da borboletinha? Por que, a borboleta começa com a letrinha B Isso mesmo Borboleta começa com a letrinha B Que é a letrinha que nós estamos estudando Letrinha B de borboleta E na musiquinha diz Que a borboletinha fez o que? Chocolate para a madrinha, não foi? Ela mexeu com a colher de pau Fez o chocolate para a madrinha E onde será que está essa panela de chocolate? Vamos comigo ver o que ela deixou dentro da panela de chocolate Ela me disse que tinha deixado algumas figuras Que começam com a letra B Lá dentro da panela de chocolate Vamos lá conferir E olha aqui a panela de chocolate Que a nossa amiga borboletinha deixou E dentro da panelinha Tem várias figuras que começam com a letrinha B Vamos lá conferir A primeira figura Deixa eu tirar de dentro da panelinha É o balão Isso mesmo Balão começa com a letrinha Letrinha B B B De balão Tá bom? A nossa Próximo objeto Que começa com a letrinha B Tia Sara vai pegar agora O O Buzina Isso mesmo A buzina 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 começa com a letrinha B B Muito bem O nosso próximo coisa que começa com a letrinha B O que será? O Buzina Ai que fofinho É o B B Buzina Buzina Isso mesmo Que lindo Que fofinho Bebezinho O bebê Começa com a letrinha B Muito bem Muito bem Agora A nossa próxima figura que começa com a letrinha B É essa aqui Ó Ó Ba Lão Isso mesmo B De balão Tem dois tipos de balão Aquele que a tia Sara mostrou anteriormente Que é o que enche E esse que é o balão de voar Que leva pessoas dentro dele Tá bom? A nossa próxima figura Ó A bola Quem ama brincar de bola? Eu amo Bola Começa com a letrinha B Isso mesmo A nossa próxima figura que está dentro da panelinha É essa aqui É o bico Isso B De Bico A nossa próxima figura Ó É o bule B De B B B Isso mesmo O bule de chá De café Começa com a letrinha B Isso aqui Quem será que sabe o que é isso aqui? Muitos vão dizer que é carne Mas não é A fatia da carne cortadinha Se chama bife Isso mesmo E o bife Começa com a letrinha B B De bife E aqui ó A nossa amiguinha Que tia Sara já tinha dito a vocês Ó A bor Bor Leta A borboleta Também começa com a letrinha B Lembra que tia Sara Cantou a musiquinha com vocês A borboletinha Isso mesmo Borboleta Começa com a letra B E essa aqui ó Quem sabe Quem é ela? A bailarina Isso mesmo Bailarina Começa com a letrinha B Muito bem Criançada Bailarina Começa com a letrinha B Tá bom? Temos aqui também A, ó Boca A boca Começa com a letrinha B Isso mesmo B De boca Hum, que delícia essa próxima figura Hum, é uma delícia Todo mundo gosta Tcham, 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 tcham Ó, ó, ó Ó que sai de dentro da panelinha Um Bolo Isso mesmo O bolo Começa com a letrinha B B De Bolo Muito bem Criançada E a nossa Última figura Que está dentro da panelinha É essa aqui ó É a bicicleta Bicicleta Começa com a letrinha B Muito bem Aprenderam direitinho Todas as figuras que começam com a letrinha B Então, agora nós vamos relembrar, né Porque a tia Vandiane já mostrou a vocês Como é que faz a nossa letrinha B Essa aqui Nós temos a letra B maiúscula E a letra B minúscula Vamos lá A letra B maiúscula Nós fazemos da seguinte forma Tração Faz uma barriguinha E a outra barriguinha Muito fácil, não é? Tração Faz uma barriguinha E a outra barriguinha Tá bom? Agora, a letra B minúscula Que é essa aqui Vejam só como é que faz Sobe Faz a voltinha Desce Sobe de novo Faz o lacinho E puxa Essa aqui é a letra B E essa aqui também é a letra B Tá bom? B De balão De borboleta De bicicleta De bife De bolo Tá bom? E nossa De bolo De bolo De bolo Que tá bom? Obrigado.